Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos fale um pouco da forma como tem visto a evolução da outra guerra, a da Ucrânia, que aparentemente, no ponto de vista militar, está empatado, estamos no início do inverno e, portanto, o empate vai manter-se nas próximas semanas, seguramente, até que qualquer coisa venha a acontecer, sendo certo que ninguém sabe muito bem o que é que pode ser que venha a acontecer, mas dá a ideia que há algumas movimentações que nos podem fazer crer que internamente há alguma contestação a Zelensky, não lhe parece, embaixador? Sim, há uma tensão clara entre Zelensky e alguns setores militares e veremos se essa tensão se expressa em termos, por exemplo, de forçar Zelensky a fazer eleições presidenciais como está na Constituição em março. Zelensky tem um excelente argumento para as não fazer, que é o Estado, digamos, de exceção que se vive na Ucrânia, e eu acho que tem algum sentido, sob o ponto de vista, sob o ponto de vista prático, um país que vive sob uma guerra bombardeada todos os dias em várias partes do país, ter dificuldade de organizar um ato eleitoral, imaginemos com que propaganda, com que listas eleitorais, com que sossego para fazer um ato eleitoral, se fará isto neste momento. Mas isso de facto traduz aquilo que parece ser alguma contestação a Zelensky, nomeadamente um setor militar, o famoso general Zalusky, que parece ser, digamos, uma figura polarizadora daqueles que têm estado ao longo destes dois anos a lutar de uma forma, vamos utilizar a expressão, verdadeiramente heróica sobre o ponto de vista da devolução e das mortes que têm tido. A Ucrânia tem sido um país que tem mantido uma estamina, sob o ponto de vista de luta, extraordinário. Muito ajudado, como nós sabemos, pelos países ocidentais, mas com perdas humanas terríveis e com um impacto sobre a sua vida cotidiana muito grande. A Ucrânia é, nesta guerra, o país que é invadido, é invadido, os russos dizem, porque não deu condições às populações russas que ali viviam para terem uma vida normal, mas dito isto, a barbaridade global desta guerra é uma coisa de terrível. Nos últimos tempos verificámos que a Rússia conseguiu mais ou menos consolidar as suas posições no sul e no leste, até com alguns pequeninos avanços, e a Ucrânia tem conseguido, graças, muito graças ao apoio ocidental, duas coisas. Em primeiro lugar, reforçar a sua capacidade de defesa antiaérea, isto é, tem-se visto que os mísseis Patriot, aquelas baterias da defesa de mísseis Patriot americanas, têm funcionado, e acreditar no que vem na comunicação social, mas isto é sempre duvidoso, porque há muita propaganda e ação psicológica nisto, os russos, aquilo que são os famosos mísseis Kinzol, que são os mísseis hipersónicos, que aparentemente podiam funcionar sem ser detetados, terão sido abatidos pelas baterias de Patriot. Se assim é, há aqui uma pequena mudança, isto é, a Ucrânia pode estar, digamos, a garantir a defesa de algumas cidades através desses mísseis, mas de qualquer forma nós temos visto que nas últimas semanas a Rússia tem conseguido fazer ações junto a algumas cidades ucranianas, nomeadamente Kharkiv, Kiev, Lviv mesmo, que é junto à fronteira polaca, fortes, e essas ações não têm-se, não têm apesar de tudo sido possível travá-las por completo. Há agora uma nova, uma nova ideia que apareceu nos últimos dias e que tem a ver com as declarações Zelensky, que é a ideia de que, tendo em atenção a fragilidade daquilo que é a defesa aérea na Crimeia, que é, digamos, aquele ístimo no sul que a Ucrânia tomou em 2014, que a Rússia tomou em 2014, nós temos verificado que cada vez mais surgem ações ucranianas na Crimeia, à distância. O que significa que a Ucrânia está a aproveitar aquilo que é, que são os mecanismos de defesa que foram dados pelos países ocidentais, para atacar aquilo que parece ser um elo mais fraco na cadeia russa. E Zelensky disse claramente que o ano de 2024 é o ano de tentativa de isolamento da Crimeia face à Rússia. A principal ligação de isolamento, como nós sabemos, é a ponte de Kersh, aquela ponte que liga a Crimeia à Rússia, ao território central russo, e a outra ponte, a outro isolamento é naturalmente a faixa terrestre que vem do Donbass e que desce até a Mariupol. Foram, a contra-ofensiva ucraniana dos últimos meses foi incapaz de fazer, de chegar ao mar, que era o que eles queriam, que era precisamente, era uma maneira de isolar essa ponte terrestre, mas foi possível de facto atacar a ponte de Kersh por várias vezes. E por isso mesmo eu acho que neste momento o objetivo, o objetivo ucraniano é tentar fazer, fazer as ações possíveis já no território russo, quer na Crimeia, quer no território russo. E é o território russo que levou a uma ação aparentemente ucraniana, sobre isto também não parece haver grandes dúvidas, em Belgorod, que matou 25 pessoas. Belgorod é uma localidade russa, no território normal da Rússia, relativamente próximo da fronteira da Ucrânia, foi atacada uma zona residencial e a Rússia decidiu pedir uma convocatória do Conselho de Segurança por essa ação considerada terrorista. Eu devo dizer que acho um bocadinho do Moro Negro a Rússia. Exatamente, para dizer o mínimo, não é? Ou o tipo de ataques que faz sistematicamente ao território ucraniano, ao sentir-se atacada numa determinada parte do seu território, vir queixar-se ao Conselho de Segurança. Acho que toda a gente considerou mais ou menos isso, da simples razão de que a Rússia, não obstante dizer que todas as suas ações são dirigidas a alvos de natureza militar, a quantidade de vítimas civis que têm sido criadas no território ucraniano, prova que pelo menos o cuidado russo em poupar vítimas civis não é muito, não é muito. E, portanto, há aqui, digamos, alguma hipocrisia por parte da Rússia nesta matéria. Além de que estamos em guerra, vamos ser claros. Exato. E, portanto, agora, é evidente que a guerra não permite, por exemplo, alvos civis. A guerra de acordo com algumas regras, particularmente aquelas guerras, regras que saíram depois da Segunda Guerra Mundial. Nós, na Segunda Guerra Mundial, lembramos sempre que a cidade de Dresden foi bombardeada pelos aliados e foi bombardeada a cidade de Dresden, não foi bombardeada nenhuma estrutura militar e, em compensação, tinha sido bombardeada a cidade de Coventry, no Reino Unido. É uma espécie de ela por ela. Mas, por isso mesmo, a seguir à Segunda Guerra Mundial, há um conjunto de regras, as Convenções de Geneve, que tornam puníveis, só que seja, dependendo da capacidade, depois de exercer essa punição, ataques a populações civis, deliberados a populações civis. Será que o Atalque de Algorod está neste sentido? Será que outros ataques no passado feitos pela Rússia também não estão neste sentido? Eu acho que isto está ela por ela. Agora, no plano internacional, nós verificamos que há, continua a haver um apoio, diríamos, retórico por parte da União Europeia relativamente à Ucrânia. Apoio esse que, apesar de tudo, com todas as dificuldades, a própria União Europeia tem conseguido transformar praticamente o plano financeiro, apesar das dificuldades criadas pela Hungria. Nos Estados Unidos há o problema que já vimos, que temos analisado, sob o ponto de vista orçamental, de compatibilizar quer o apoio à Ucrânia, quer com o apoio a Israel e com a construção de maiores defesas na fronteira do México. Eu, a prazo, acho que os Estados Unidos vão conseguir ultrapassar esta dificuldade de natureza financeira e vão conseguir manter o apoio à Ucrânia durante mais algum tempo. Mas isto depois liga-se a outra questão, que teremos tempo para discutir no futuro, que é as possibilidades de Trump vir ou não vir a jogo nas próximas eleições. Claro. São dez meses que nos separam de percebermos, finalmente, de que é que estamos a falar. Vamos ficar por aqui na segunda parte do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri